É assim, uma curiosidade, eu quero que... Eu vou até começar com o professor Alexandre, né, daqui a pouco o Cipriano e o Fred, para dizer o seguinte, todos os alunos eram Lula, toda a plateia era Lula. E aí, professor Alexandre, o que você achou dessa formatura? Vale a pena endeusar um político, professor Alexandre? Rafael, essa formatura expressa necessariamente o desejo de todos os estudantes da formatura. As comissões de formatura são obrigadas a atender o desejo de todo mundo. Então, nesse sentido, ali nós temos uma unanimidade dos estudantes de direito da Universidade Federal de Sergipe optando por encerrar sua formatura com um protesto político. Por que isso é um protesto político? Porque nós estamos numa virada da quadra histórica da política brasileira em que o Brasil está indo para o abismo. E a forma de impedir que o Brasil vá para o abismo é exatamente apontar uma alternativa a este desgoverno que aí está. E respondendo ao Fred, sim, é responsabilidade de Bolsonaro o aumento de preços, porque ele não admite fazer controle de preços. Sim, é responsabilidade do Bolsonaro o aumento do preço da gasolina, porque ele manteve a política do Temer. Porque todos os dirigentes que ele indicou para a Petrobras disseram, nós vamos manter o padrão internacional. quando o Brasil produz a gasolina a um quinto do padrão internacional. Ou seja, está dando lucro para quem? Para os grandes capitalistas que investem na Petrobras. O Bolsonaro faz a política do grande capital. Por isso que o Bolsonaro é sustentado hoje por este Congresso. Por isso que o Bolsonaro é sustentado hoje pelo mercado financeiro. Ele não é sustentado pelo povo brasileiro. Por isso que o Bolsonaro pede. Como eu disse antes, infelizmente deu problema na conexão, ele pede uma ditadura. Por isso que ele quer acusar o PT de fazer, querer se perpetuar. Porque o PT sempre se elegeu. Bolsonaro não quer ser eleito. Bolsonaro quer ser ditador. Fred Rodrigues, vamos falar do vídeo que viralizou com Lula na formatura. Todo mundo ali, todos, sem exceção, eram Lula. Todos os alunos, toda a plateia. Existe isso mesmo no Brasil? Porque se eu vou numa padaria, existe ali uma polarização. Se eu vou no supermercado, existe uma polarização. Se eu vou em determinados lugares, existem pessoas que gostam do Lula e outras gostam do Bolsonaro. A minoria talvez do Ciro, do Sérgio Moro. Enfim, explique isso pra gente, Fred. Olha, é muito fácil de explicar. Isso está num ambiente universitário, né? Infelizmente, antigamente, né? O sonho de todo pai era que o filho entrasse numa universidade, de preferência, numa universidade federal. Hoje em dia é uma angústia gigantesca. Porque você envia seu filho pra lá e você envia ele pra que ele retorne pra você um profissional. Ele sai de lá um militante, ele sai uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa que te odeia, odeia seus valores, odeia você como pai. Se for sua filha, principalmente, ela vai ser ensinada a te ver até mesmo como um estuprador em potencial. A gente sabe como a esquerda está muito mais agressiva nas universidades. Seu filho não vai respeitar sua autoridade, nem de pai, nem de mãe. E infelizmente é isso que tem acontecido. E sempre que eu converso com algumas pessoas, assim que ele descobre que o filho ou a filha entrou na universidade federal, já vira uma angústia automática. E eu tenho certeza que você, telespectador, que está me vendo agora, já passou, ou conhece alguém que passou por isso. Uma criança, um jovem que era completamente afeito à família, que comungava dos valores do pai, da mãe, foi só ir pra universidade, virou uma pessoa completamente diferente. Mas o Eurípides não entende isso aqui porque ele está dentro do espectro político que obriga essa mudança a acontecer no jovem através de uma imposição. Talvez o Eurípides não acompanhe esse programa aqui que ele participa, mas a gente já teve o coordenador, o diretor central dos estudantes da Universidade Federal de Goiás, vindo aqui e falando ao vivo, sem nenhum pudor, que ele não quer a direita participando de debates na Universidade Federal de Goiás. Então não é nem questão se tem dominação ideológica ou não. É questão de qual nível ela já está. E hoje em dia ela está em um nível muito grande. Agora voltando para a questão dessa universidade, a Universidade Federal de Sergipe, formação do curso de Direito, ali é simplesmente por uma imposição. A menos que um aluno ali não quisesse, ah, não quero participar nessa ódio aí a um ex-presidiário, um condenado por corrupção que não provou sua inocência. Eu não quero participar, mas ele não tem, ele não fala isso. E tem muitas pessoas que me procuram, Fred, eu estou lá na minha universidade, eu quero me posicionar, mas o professor, ele coloca muita pressão na gente. Os alunos, a classe em si, acabam colocando muita pressão na gente. Então aquela pessoa que pensa diferente do status quo, do modus operandi da universidade hoje em dia, quer bajular o ex-presidiário, essa pessoa não tem voz. Mas eu gostaria muito de saber o que esses alunos estão comemorando, principalmente alunos de Direito, da faculdade de Direito. Estão comemorando o que? Uma ódio à corrupção, a um cara que foi condenado na primeira instância, teve sua pena majorada no TRF4, na segunda instância, por três votos a zero, teve sua pena confirmada no Superior Tribunal de Justiça, por cinco votos a zero, teve todos os recursos no STF e nunca foi inocentado, foi o quê? Solto por um ministro indicado pela Dilma por uma tecnicalidade. Falaram que ele tinha que ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. Foi uma questão de CEP, é por isso que o Lula está solto. Ah, por que não processa ele de novo? Porque infelizmente tem uma excrescência na lei brasileira que chama prescrição penal. Mesmo que reiniciasse o processo agora e desse uma condenação para ele, ele não poderia ser condenado porque ele está velho demais e, obviamente, já extinguiu a pretensão punitiva do Estado. O Estado não pode mais punir o Lula, tá, ouvinte? Não é que ele foi inocentado, é que o Estado, por manobras jurídicas, por tecnicalidades jurídicas, principalmente dos ministros da STF, indicados por ele ou pela Dilma, hoje em dia não pode mais puni-lo. Então, realmente, não sei o que esses alunos estão comemorando, ainda mais alunos de direito, se eles vão começar suas carreiras profissionais assim, a gente já fica muito preocupado. E para finalizar, entre 2006 e 2011, quando o Haddad foi ministro da Educação, o Brasil dobrou o investimento em educação. Dobrou o investimento em educação e caiu 16 posições no ranking da Unesco. Para vocês verem como é a educação sob a gerência petista. Eles conseguiram dobrar o investimento, conseguiram dobrar o dinheiro que era aplicado na educação e caiu 16 posições no ranking da Unesco. Foi de 72º para 88º. Será que está... Piorou o que já era horrível. O PT tem esse... O final da entrevista chegou, Fred? Não. Não chegou o final da entrevista. Não. Está chegando. Tá bom, vou esperar. Obrigado. O PT consegue essa enorme façanha de duplicar o investimento e destruir a educação. E é uma educação que já era... Já vou passar a bola para você. Você vai passar, é porque você não perclua, Fred. É porque você não percebe... Vai estar aí a palavra há 15 minutos e só fake news, mentira e mediocridade. Ah, para com isso. Para fechar, Fred, para eu passar a bola para o Cipriano. Só reestabeleço o tempo aí que o Cipriano tirou. Então, o que acontece? 30 segundos. Então, o que acontece? Também o Cipriano não compreendeu, mas hoje tem duas pessoas de esquerda aqui e uma direita. Por isso que eu estou falando um pouquinho a mais. Mas não tem problema, não. Podia ter até três de esquerda aqui. Para vocês verem, as mentiras são sempre as mesmas. Então, pessoal, se você quiser entender o que foi a ingerência pedida na educação, é isso. Dobrar o investimento, piorar o resultado, sem sombra de dúvida, através de dados estatísticos e realmente não ser o que esse pessoal do curso de direito está comemorando aí. Muita tristeza. Ao invés de celebrarem seus pais, que lutaram para colocá-los nas universidades, estão ali celebrando um ex-presidiário. Muito triste isso. Cipriano, qual a sua visão? Lula é um deus para a esquerda? O Brasil, na época do PT, era suíça? Qual a sua avaliação, Cipriano? Tudo que você afirmou aí é verdade, não é deus, não. Mas é o único que salvou essa pátria da miséria, da fome, do desalento e de tudo mais. Agora, eu não vou nem responder o Fred com relação a ele acusar o ex-presidente Lula, porque ele não é do ramo do direito, então ele não sabe que aqui no Brasil... Deu a carteirada. Eu gostaria que ele, pelo menos, indicasse uma única prova contra o presidente Lula. Vou colocar uma prova aqui. Você deveria ser uma única prova. Vou mandar. Você não tem prova contra ele. Vou mandar. Todos os processos dele, que ele foi julgado, ele foi absolvido. Não foi absolvido, não. Todos, todos. Não, não, no Atibaia não foi não. Você lhe mostra aí qual que ele não foi absolvido. Vamos lá. Os únicos que ele foi condenado foram aqueles... Mas isso não é o pauta, não. Eu quero falar da sua minha dignidade. Mas você não foi preso. Mas foi preso. Ele foi preso para o juiz incompetente e para o juiz parcial. E o TRF4? Isso sim, foi julgado. E o TRF4? Hein? E os três juízes do TRF4? Fred, eu quero responder a sua mediocridade de você dizer que alguém que vai para a universidade vira mau elemento. Ô Fred, o governo tem que ir em qualquer lugar. Vira bandido, vai se perder. Diz que há uma pressão, mas tem que ser díocre, meu irmão. Isso não é pensamento positivo. Só olhar os comentários aí, Euripus. A universidade é um caminho onde pode levar uma pessoa a construir a ciência na área da educação, fazendo um país melhor, através da educação. e você condenando a educação aí. Não estou condenando a educação, estou condenando o ambiente universitário. Você está baseada nas fake news lá, da mamadeira de piroca, da que Lula roubou. Essas fake news, para com isso. Ele roubou, você não provou. Você pode ser processado, sabia? Processa então. Quando alguém roubou. Processa aqui. Não, não é processar você. Ô Fred, quem somos nós aqui para entrar nessa seara? Você sabe perfeitamente que você está faltando com a verdade, meu irmão. Eu sei que ele foi condenado e não foi provado com a verdade. E ainda, sabe por que que o povo quis... O Lula foi 100% honesto durante o seu governo? Olha, o Lula foi. O Lula foi 100% honesto. E foi honesto com os ricos, inclusive, porque deu condições deles ganharem dinheiro. E ganharam muito dinheiro. Os bancos, os grandes produtores, olha, todo mundo ganhou. Não é agora, nessa situação onde o Brasil entrou num buraco. Mensalão não existiu? Olha, existiu. O Petrolão existiu? Existiu. Se você pegar o Lula, sabia? Rafael, você está aqui no meio... José Dirceu é honesto nessa visão? O José Dirceu... Eu não sei, na vida, não conheço os processos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Falar em Mensalão, todas as câmaras municipais do Brasil, eu acredito, tenham Mensalão. Quase todas. Por quê? Porque a partir do momento em que o prefeito dá um cargo comissionado... Não era cargo? Não era cargo, era pagamento. Era pagamento, era pagamento mensal. Ô, Fred, você vai deixar eu falar ou não? Não, você está mentindo. Você vai me deixar eu falar, Fred. Você vai me atrapalhar. Olha que... Mensalão maior, porque o que existe hoje é o do Bolsonaro. O Mensalão real é esse do Bolsonaro. 3 bilhões que ele está dando através do orçamento secreto para deputados do Centrão corruptos votarem nele. E você ainda está apoiando esses caras. O PT recebeu. O PT recebeu. Como é que uma pessoa... O PT recebeu. Olha, você tem um tratoraço aqui em Goiás, onde os parlamentares de Rondônia comprando tratores aqui a preço cinco vezes mais do valor dentro do orçamento participativo. E orçamento secreto. Você sabe o que é isso? Isso é que é Mensalão corrupto. Nós temos o grande problema brasileiro, ele reside no parlamento às vezes. E é onde a gente tem que combater. Por isso que eu digo, na hora de votar, pense bem. Você vai colocar alguém na condição que apoia Bolsonaro, que é uma pessoa que realmente apoia as políticas dele, que é de formação de grupos como o Centrão? Então, deixa eu...